Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte do nosso programa, aqui na nossa Diocese de Formosa, no estado de Goiás, você que nos acompanha através das nossas mídias e do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela deferência e por participar conosco nesta manhã de oração. Uma saudação especial a você, sacerdote de Cristo, que reza também conosco nesta manhã e que hoje vai promover na sua paróquia a adoração ao Santíssimo Sacramento. Como é bonito ver e testemunhar sacerdotes que dedicam realmente a sua vida à tarefa sacerdotal, sendo simplesmente padre, somente padre. Deus abençoa você, meu irmão. Deus abençoa o seu ministério, a sua dedicação, a sua entrega total a Cristo, como seu embaixador, como seu ministro para as coisas de Deus neste mundo. Peço a você, dileto ouvinte, que reze pelos nossos sacerdotes. Reze pelo sacerdote da sua paróquia. Nós precisamos apoiar os sacerdotes, valorizar os sacerdotes, sobretudo nas suas funções meramente sacerdotais. Como é bonito, tantos sacerdotes dedicando sua vida às confissões, à visita, ao acolhimento, à formação do povo, à catequese e à celebração da Eucaristia diária com tanta devoção. Deus seja louvado por isso. Dando sequência ao assunto de ontem, sobre o escândalo, esse vício terrível que se opõe às virtudes da caridade, o diário da Beata Conchita, ou melhor, o seu tratado, que nos apresenta estas moções de Cristo ao seu coração, assim completa o texto de ontem. Há muitos tipos de escândalos e de escandalosos. Os malvados sectários, os impuros que se debatem no imundo lamassal do seu vício nefando, a imprensa ímpia, que é o que não falta aqui no Brasil, e cheia de erros, libertinagens e malícias, torrente sem dique, que envenena a todas as classes sociais e destrói a pureza dos corações, envenenando-os e impelindo-os para a impiedade e para a heresia, com todos os vícios assombrosos que a acompanham, os erros venenosos de quem ensina com perfidia, tirando a fé das almas, as burlas sacrílegas contra os mistérios mais santos da religião, os ataques satânicos à igreja e a seus ministros. Deixai-me queixar-me dos escândalos produzidos no mundo pelos sequazes de Satanás e de sua negra ingratidão para comigo. O inferno regozija-se e Satanás deleita-se pelo pecado do escândalo. O escandaloso é oásis de Satanás, pois arrasta consigo os demais vícios, sendo o fogo dos maiores crimes dos pecados ocultos. O escândalo, repito, leva consigo uma falange digna de recreio de Satanás. Cura-se os escândalos com a reparação de quem tem sido a causa de um crime tão devastador. Muito difícil é reparar um escândalo quando se espalhou aos quatro ventos no mundo corrupto. Porém, Senhor, o que há de fazer a alma que deveras clama a Ti e arrepende-se de coração? Disse Jesus. Viver uma vida de absoluta reparação, fazendo tudo o que está a seu alcance para sanar os prejuízos causados com seu escândalo, chorar continuamente pelo pecado cometido e abrandar com a penitência e a dor a justiça divina, suplicando dia e noite que a divina misericórdia supra o que falta à sua pena e que os méritos infinitos da minha paixão lhe alcance a merecida graça do perdão. Muito grande é o pecado do escândalo, tanto que jamais será suficientemente ponderado, pois excede qualquer ponderação, dano e malícia. A cruz, somente a cruz, preserva de tão grande mal. A cruz freia as paixões, cura os apetites desordenados e concede às almas a vida da graça. A cruz conserva as almas e as livra de Satanás e de suas maquinações. Longe de mim as almas escandalosas, jamais inclino-me para uma alma que carrega semelhante monstro. Se não o expulsar para longe de si, essa alma será por ele tragada e se perderá eternamente. Bem, dileto ouvinte, as palavras são claras nesse tratado a respeito desse vício e como no início o tratado fala da imprensa, nós temos uma imprensa ímpia, uma imprensa escandalosa, uma mídia extremamente escandalosa. Haja vista as novelas imundas, os musicais imundos, a promoção da nudez, a promoção de tantos vícios e desordens que vão entrando na vida do povo. Quanto mal tem feito ao longo dos tempos a grande televisão do Brasil. Quanto mal. Quanta miséria. tudo que não presta é ali veiculado. E já com aquela perspicácia maldosa de inocular essas coisas na vida das pessoas. Então, as pessoas que já deram escândalo, que são escandalosas, que não medem esforços para escandalizar as crianças, os jovens, é preciso voltar disso. É bom pensar na morte, é bom ir no cemitério, rezar para as almas e meditar sobre a morte, a transitoriedade da vida. Porque a gente cura essas misérias valendo-se da meditação sobre a transitoriedade, sobre a nossa permanência breve neste mundo. O que nos interessa é sair desse mundo e estar com Deus. Não pode ser diferente. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a evangelizar, a levar essas pessoas a Deus e também a nunca entrar nesse rol dos escândalos. Como é triste, né? Um pai alcoolizado, escândalo para os filhos, famílias que se destrói por causa de drogas e tantas coisas. É um escândalo atrás do outro. Quanta miséria no nível da sexualidade, dos escândalos nesse campo. Quanta coisa horrorosa. Que Deus nos livre desses males e nos dê a sua graça para alcançarmos o certame da nossa santidade e pureza. O Santo Evangelho da liturgia desta quinta-feira, Mateus 13, 10, 17. Final do Evangelho, versículo 16, 17. Jesus diz assim, Feliz sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Veja, essa palavra é uma palavra bonita que nos exorta a consciência de que nós temos tudo que é necessário para a nossa salvação em Cristo. Nós temos a palavra dele, o Evangelho, os ensinamentos bíblicos, nós temos a liturgia, nós temos os sacramentos, nós temos o irmão necessitado a quem nós devemos ajudar e socorrer como socorreríamos a Cristo. Está tudo posto diante de nós o que é necessário para alcançarmos a salvação em Cristo, a salvação em Deus. Os remédios contra o escândalo é a oração, a leitura bíblica, a participação na Santa Missa, na confissão, a recitação do Santo Terço. e a gente precisa ter essa consciência de ensinar as nossas crianças a rezarem. A gente não vê muito isso. Os pais não têm tempo, enchem os filhos de celular, de brinquedos, mas não é capaz de preencher o coração deles com a verdade, com a luz do Evangelho. Um pai e uma mãe precisam ter consciência da necessidade de formar os seus filhos para Deus, de preveni-los contra os escândalos deste mundo, contra as misérias deste mundo, pois não é fácil quem está na pureza, no caminho de Deus, passar por este mundo, por meio dessas situações que nós vivemos na sociedade, sem se manchar. Os jovens cristãos precisam entrar nas faculdades santos e saírem de lá mais santos, embora o desafio seja grandioso pois os escândalos ideológicos, as imundícies que nós temos em certas universidades é preocupante e muitos pais estão preocupados com essa realidade e não é para menos pois você cria seus filhos, educa seus filhos, traz para a igreja e de repente você coloca na universidade e seus filhos se tornam ateus, inimigos da igreja, inimigos dos bens da família e por aí vai. Que Deus nos ajude a viver a santidade mediante a oração, a nossa entrega, a nossa meditação e fugindo cada vez mais dessas tentações que começam dentro de nós de nos levar ao escândalo e ao pecado. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas e nos dá a graça de vivermos a luz e a paz do teu santo nome em nós. Senhor, livra-nos do escândalo, dai-nos uma vida de moderação, de equilíbrio e o poder de Cristo presente na Eucaristia que nos salva, nos renova e nos purifica. Pai de bondade, abençoa o coração dos que adoram, dos que vão buscar a adoração no dia de hoje. abençoa o Senhor a paróquia São Sebastião aqui em Formosa onde nós temos adoração 24 horas por dia. Abençoa o Senhor a nossa catedral onde o Santíssimo será exposto após a missa das 7 e 15 e às 19 horas teremos a bênção do Santíssimo Sacramento. Que tudo isso, Senhor, seja para a maior glória do teu nome e a cura e a bênção para os nossos corações. santifica e abençoa o ouvinte que está sofrendo e precisando de oração para que levante o seu ânimo e vá em direção à luz que é Cristo no Sacrário. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe Eucarística venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã se Deus assim nos permitir uma feliz adoração.